Há muita troca de golpes aqui, não vai ser nada fácil dizer que quando o Focórum do Porto sobe acima do Rio, o Focórum do Porto é uma equipa com tradições no boxe, uma equipa conhecida se calhar nos últimos 30 anos pelas suas conquistas no futebol, mas a secção do boxe, puxilismo se quiser, está muito ligada de forma até quase carinhosa aos principais exigentes como o Reinaldo Teles, como o próprio Jorge Nuno Pinto da Costa, que passou como seccionista por esta modalidade, dizendo bem da paixão que puxilismo mais importante também em Portugal e por isso tanta gente nas bancadas, em mais esta gala organizada pelo Muno Cruz Guerreiro do Norte, que ficou com o título do Mundo aqui em Portugal, mas que também teve a oportunidade de nos dar, de fornecer estes combates amadores do mais alto nível, dos mais promissores atletas que nesta altura vamos tendo no boxe português. Além de estar a preparar este cartaz, estes programas, além de estar a preparar tudo nos meus tempos livres, treinava, reuniões com patrocinadores, e graças aos patrocinadores é que se pode fazer estes eventos, portanto eu quero agradecer a todos aqueles logotipos que estão me vendo, porque sem eles não seria possível uma organização destas, são coisas que têm as suas despesas, e graças aos patrocinadores que acreditam no boxe, as empresas que acreditam no boxe como meio de comunicação. Só a eles será possível trazer atletas que treinam todos os dias, como aqui, como o Bruno Silva e como o André Toroso, para cima da vinga, demonstrar aquilo que treinam todos os dias, um grande combate, mostrar o que se faz todos os dias nos ginásios, o que se treina, o suor que se larga, e os atletas a demonstrar ao público, e aqui numa transmissão do Porto Canal, agradeço também ao Porto Canal que tem vindo a efetuar estas transmissões da nobre arte, o agradecimento especial em nome do boxe, que realmente é bonito, e estou convencido que os espectadores do Porto Canal gostam, e estão sempre em cima das galas de boxe. Ora, como foi bastante perceptível em casa, certamente para quem nos está a acompanhar, e para quem está a acompanhar mais esta transmissão de boxe do mais alto nível, aqui em Portugal, e nesta gala, TWBA, título do mundo, que ficou com o Nuno Cruz, e que já tiveram a oportunidade de ver a conquista desse cinturão. Há pouco, no segundo round, entre Bruno Silva e André Toroso, Bruno Silva ter ali uma contagem de proteção, imposta pelo árbitro Manuel Pizarro, realmente, e aparentemente, e há que dizer, aparentemente de forma sublinhada, não parecia que o Bruno Silva estivesse em grandes dificuldades, mas o árbitro está ali em cima, precisamente, para estar atento a estes pormenores, e uma contagem de proteção ao Bruno, mas o Nuno já referiu ao longo deste combate, o Nuno Cruz, que esta contagem de proteção é apenas para proteger o atleta, a integridade física do atleta, não tem grande ênfase na pontuação final, no entanto, nesta constante troca de golpes de parte a parte, e estamos já no terceiro round, que é decisivo, parece-me claramente que o André Toroso vai sendo mais efetivo, vai sendo mais forte da forma como colocam os golpes. E eu vendo agora os combates todos alinhados, porque no dia eu estava no meu balneário a aquecer e não tive a oportunidade de ver este grande espetáculo, e eu quero mandar um grande abraço ao seu Manuel Pizarro, ao seu Carlos Alves, ao seu Sérgio Silva, ou seja o que em Silva, os árbitros que pontuaram, porque não teve nada fácil neste dia, dar a vitória a quem quer que seja, ou a derrota, mas repara que o Bruno foi tocado agora, está tocado ele, muito bem o Sr. Pizarro, muito bem, aqui sim, foi tocado e estava em dificuldades, e aqui para proteger a integridade física do Bruno Fio, o seu Manuel Pizarro interrompe o time, que sim, sim, muito bem, e agora prosseguidos. De qualquer forma, o que se revela, como eu dizia há pouco, é que apesar de nos combates amadores essas contagens de proteção não terem efeito imediato na pontuação, o que é certo é que um atleta que sofre duas contagens de proteção, quer dizer que está claramente por baixo, e que o seu adversário, como aliás podemos ver nas imagens, está mais forte, está mais efetivo, coloca mais golpes, e por isso não será de admirar que o André de Roussa seja a ceia, a ceia vitoriosa deste combate. Não, a pontuação, as contagens não interferem na pontuação, o que interfere na pontuação é os toques que lugaram, aí a lugar a contagem não é, se ele lugar uma contagem de proteção, ele foi tocado, e se foi tocado mais vezes que o combate, aí sim, no combate amador é, se dá dois golpes, mas recebe três ou quatro, os árbitros em baixo, estão a pontuarem muito bem, e aqui penso que não há muitas dúvidas, teve bem o André de Roussa, penso que ganha bem o combate, apesar de vermos se eu vou merecer todo o meu respeito pelo grande atleta que é, e hoje ganha-se amanhã perto, e só acontece grandes combates de boxe se ali tiveram os dois em cima. E agora digo eu, respeito, sem dúvida, para os dois, porque até ao fim, até ao tocar na última cineta, estão a ler os dois a lançar aos braços, num espetáculo tremendo, e de resto muito público de pé, completamente entusiasmado, agora é aqui o Bruno do Feio que toca claramente o André, mesmo em cima da cineta final, que grande espetáculo que estes dois atletas deram, e saem claramente os dois vencedores, parece-me que, por questões de pontuação, o André de Roussa sai por cima, que foi mais forte em muitas vertentes deste combate, mas foi realmente um duelo impressionante, um grande espetáculo entre estes dois conteadores. Eu quero mandar um grande abraço a todos os atletas que estiveram em cima do rinho, os que ganharam e os que perderam. Para haver um espetáculo tem que haver vencedores e derrotados, mas se o derrotado sair com a consciência que foi um grande combate, eu tenho derrotas na minha carreira, mas tenho a certeza que as pessoas que me ganharam, tão cedo não querem jogar comigo. Tive alguns que até já me recusaram a desforra, por não querer jogar mais comigo. Isto independentemente da gente perder, nem todos os dias é sábado, e às vezes mudamos bem, mas pronto, grande combate, parabéns a todos, parabéns. Como era de prever a vitória aos pontos para o André de Rose da Portuguesa de Lessa, uma vitória muito bem encaixada, se quiserem, porque estamos a falar de boxe por parte do Bruno, da Futebol Clube do Porto, que percebeu claramente que foi mais tocado neste combate, portanto uma vitória também esperada do André de Rose, numa altura em que temos já imagens daquele combate, que é, sem dúvida, a cabeça de cartaz do que foi a parte dos combates amadores desta gala de título do mundo. Juliana Rocha, Juju, é assim conhecida de forma carinhosa no mundo do boxe, frente a Arantxa Sanz, é assim que se chama atleta espanhola, que está ali de capacete e luvas azuis, frente à grande esperança de pugilismo português, no que diz respeito ao boxe feminino, inclusivamente para uma medalha olímpica. Nuno, tu conheces melhor que ninguém, até porque temes muitas vezes com Juliana, está aqui sem dúvida um talento daqueles que aparece muito raramente no boxe internacional, não só em Portugal, mas no boxe por todo o mundo. Juliana Pitão, a minha mania. Sim, senhor, a Juliana realmente é uma menina que eu digo que é a minha mania, mas no ringue eu bato-lhe com força, apanho com força e não há cá homens nem mulheres em cima do ringue, é um autêntico pugilista em cima do ringue, que me dá muito o que fazer e sim, senhor, vi uma flita para trazer uma adversária para a Juliana Pitão, tive que trazer esta menina de Madrid, mas a Juliana tem que começar a encarar combates internacionais, tem que começar a ganhar estrangeiras, porque em Portugal não temos adversária para a Juliana e tem que começar, uma próxima vez irá vir uma italiana ou uma francesa, quem quer que seja, porque a Juliana, em Londres, tem que trazer uma medalha, a obrigação dela é trazer uma medalha para Portugal, porque quem joga assim é quem... tem que trazer uma medalha. Esta menina é fantástica. Nuno, acreditas mesmo, e estamos melhor que ninguém, tu sabes o que é o pugilismo, são 20 anos de dedicação a esta modalidade, acreditas mesmo que é possível a Juliana trazer dos Jogos Olímpicos uma medalha para Portugal e pergunto-te isto, porque cada vez mais em Portugal, até porque fruto destas transmissões, há cada vez mais gente a pedir uma medalha à Juliana. Sim, com certeza, e não será a primeira medalha internacional que a Juliana traz para Portugal, ela foi medalha de prata na Boxxam, que é um torneio internacional muito grande, com participação de muitos países a nível mundial. A Juliana, reparem que já temos aqui uma atleta espanhola, que em Espanha já é muito respeitada, porque...